O corpo encontrado por pescadores de Tijucas, caído nas águas do rio, foi identificado por familiares na manhã de hoje. A irmã da vítima entrou em contato com a Polícia Civil e o IML em Balneário Camboriú. A suspeita foi confirmada pela família, Ricardo Machado, que ainda não teve a idade revelada, era morador de Porto Belo. Ele estava desaparecido há cerca de 20 dias. Ainda não há detalhes sobre o que provocou sua morte. Até o momento, os investigadores trabalham com grande possibilidade de homicídio. Os sinais indicam pelo menos quatro perfurações em pontos diferentes. Inicialmente, é de que tenham sido feitos por um objeto cortante. Além disso, a vítima estava presa a uma peça mecânica, com peso próximo de 30 quilos. A região genitália também possuía algumas lesões aparentes e ele estava totalmente despido. O caso seguirá sendo apurado. Há informações de que Ricardo seria autor de alguns furtos e era usuário de drogas.